Convidamos agora, para vir até o palco, o senhor presidente da FAMUR, senhor Luciano Orson, também prefeito de Porto Bombo. Cada vez mais, a palavra. Muito boa tarde, senhoras e senhoras presentes. Queria saudar a todos, em nome do nosso presidente do conselho, o Sebrae, o S. Carlos Bombo, todas as autoridades, representantes de entidades, enfim, aqueles que convivem junto com nós, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, e que participam de diversas formas na gestão dos nossos municípios. Eu posso dizer que me sinto um privilegiado em poder participar em tantas atividades e tantas experiências junto com o Sebrae. O Sebrae realmente tem sido uma referência para nós, um ponto de apoio, um parceiro, para que a gente possa qualificar mais a nossa gestão, qualificar os nossos servidores, enfim, qualificar a prática das políticas públicas dos nossos municípios. Então, eu queria homenagear todos os colegas prefeitos, os prefeitos e secretários, por acreditar também que a troca de experiências, né, o avançar das políticas públicas depende de nós acreditarmos, de nós incentivarmos as nossas equipes e nós aprendermos, muitas vezes, com os técnicos, com as pessoas que têm essa experiência, mas também com a troca de experiências que fizemos com os nossos colegas. E dentro da FAMURS, nós implantamos, neste ano, a missão municipalista, que tem levado para o interior do Estado esse compartilhamento das nossas questões, que muitas vezes nós gostíamos, prefeitos, e não são poucas, porque nós sabemos o quanto hoje pesa a responsabilidade nas respostas dos prefeitos, e a dificuldade, inclusive, na repartição dos recursos. Mas nós estamos conhecendo nessas missões, caminhando para o todo o interior do Estado, o quanto nós temos de práticas exitosas, o quanto nós temos de gestores comprometidos com a sua população. E isso nos deixa muito felizes de poder estar representando a cada um dos 497 municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Então, só quero homenagear, parabenizar o SEBRAE, por essa iniciativa, já participei algumas vezes, como prefeito empreendedor, como educação empreendedora, e agora como prefeitura empreendedora, o que torna, sim, que é um trabalho coletivo, denota, sim, que dependemos de cada um dos nossos servidores, das pessoas que fazem parte do serviço público e daqueles que, de uma maneira ou outra, colaboram para que o serviço chegue de qualidade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é o grande objetivo de todos nós, prefeitos. Parabéns a todos, deixe terem sucesso. Sei que nem todos vão poder sair com a premiação máxima daqui, mas aqueles que saíram e que possam também compartilhar as experiências exitosas que tiveram aqui, para que a gente possa, cada vez mais, fazer uma revolução na gestão pública do nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigado.